A principal expectativa é nós darmos continuidade ao trabalho desenvolvido pelo secretário Bira, que agora retorna à Assembleia, sobretudo no que diz respeito à implantação do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia, os IEMAS. Essa é a principal ação e a principal prioridade da Secretaria para os próximos até 2018, que é a implantação dos IEMAS às unidades plenas e vocacionais. Além do plano de metas que nós já tínhamos construído, o plano de metas 2015-2018, então a nossa meta prioritária é cumprir, dar continuidade ao trabalho e fazer com que os institutos estaduais de educação, ciência e tecnologia estejam plenamente funcionais até o final do governo.